Salve salve a todos, sejam todos bem vindos. E aí pessoal, como que foi o natal de vocês? Foi tudo certo aí? Espero que tenha sido. No vídeo de hoje eu quero trazer um conteúdo um pouquinho diferente, que é testes desses emuladores mais pesados em smartphone um pouco menos potente. Não tão fraquinho assim. Esse daqui é um Snapdragon 730, então o vídeo vai servir para 730, 730G. Snapdragon 680, 695, essas linhas intermediárias. Por quê? Porque no canal geralmente eu tenho feito vídeo de chipsets, mesmo que antigos, topos de linha. Então os chipsets como por exemplo, Snapdragon 855, 865, 845, enfim, esses Snapdragon um pouquinho mais fortes. E nesse vídeo eu quero mostrar alguns testes relacionados a esse Snapdragon intermediário. Sei que é um Snapdragon que muita gente usa, e aí é por isso então que eu estou fazendo esse vídeo. Quero pedir o seu like, o seu compartilhamento. Então, bora aí para esse teste que vai estar muito legal. O primeiro jogo então do teste é um jogo queridinho da galera, que é o nosso querido God of War. Bem, vamos ver como que está as configurações setadas aqui. Parte gráficas, estamos em OpenGL, resolução nativa. Estamos com underclock leves, como vocês podem ver aí, ativei os underclock leves. Modo de controle de afinidade está desabilitado, eu posso fazer testes depois. Pois bem, vamos ver como que vai estar se comportando. Galera, uma coisa que eu recomendo vocês é, troquem resolução por uma experiência um pouco melhor. Beleza, o jogo vai ficar um pouquinho mais feio, vai. Mas, é melhor vocês jogarem o jogo liso, como por exemplo, ele está rodando aí na casa dos 40 fps, né, que está com underclock leve. E rodando a 100% da velocidade, então você está vendo ali que o fps não fica vermelhinho. Está bem liso. As custas de quê? O jogo está em resolução 1x, ele não está muito bonito aqui no celular. Talvez, né, com o CAS, eu quero evitar configurar. Esse vídeo não é configurações, esse vídeo é de testes. Eu quero ver como se comporta nas configurações padrões. Então, talvez ativando aí o CAS lá, tem-se depois, melhore bastante, né, a resolução, a aparência do jogo. Esse é o God of War 2, cara, rodando no Snapdragon 730, que é um Snapdragon tecnicamente intermediário. E aí, o que vocês estão achando da experiência aí desse Snapdragon mais tecnicamente fraquinho? Eu sei que muita gente vai falar, ah, fraco é o meu, que é o Snapdragon 400, fraco é o meu, que é isso. Só que vocês têm que levar em conta que esse Snapdragon também é fraco. Aproximei mais aqui a tela, para vocês verem melhor. Vamos lá, vamos acompanhar mais um pouquinho essa jornada do Kratos. Klatin é parça, então a gente joga com ele aqui um pouquinho, para a gente ver como que vai estar se comportando. Como eu falei, o jogo está rodando muito bem, rodando bem lisinho, a gameplay está super fluida. Então, não é vídeo de primeiras impressões, né, eu não estou tendo a primeira impressão. Como eu falei, eu mexi ali no underclock e mexi na resolução, está a resolução normal. Renderizador OpenGL, talvez a Vulkan pode ser que melhore um pouquinho, mas a OpenGL eu acho a compatibilidade melhor, porque ele tem menos problemas de glitches gráficos, apesar que a OpenGL é um pouco mais pesada. Vamos ver se a gente consegue colocar pelo menos 1.25 de resolução, ou seja, 25% a mais da resolução interna. 25%, melhorou a aparência, o jogo ainda está bonito, rodando ali 60 FPS. Mas, provavelmente vai começar a engasgar. Como vocês estão vendo aí, às vezes dá um sinalzinho vermelhinho ali. Apesar que, ó, cara, está muito bem isso aqui, viu? Está rodando super, super bem. Estou gostando pra caramba do que eu estou vendo, cara. Achei que ia rodar pior. E olha, God of War é um dos jogos mais pesados que tem para o Adder SX2. Então, assim, se esse jogo está rodando bem, significa que boa parte da biblioteca do Playstation 2 vai rodar bem. Então, jogos como, por exemplo, Final Fantasy, esses jogos mais levinhos, vão rodar super bem. E, ó, 1.25x. Podemos arriscar 1.5? Vamos tentar aqui 1.5, mas eu acho que 1.5 já vai ser muita coisa. E, assim, vai ser jogo a jogo. Eu sei que 1.0... Ó, já começou a ficar... A ser o limitador já, ó. Está vendo que ficou vermelhinho? Ó, já começou a diminuir o FPS muito. Então, 1.25x. O jogo fica bonitinho. Ele não fica tão feio. E, ainda assim, você consegue uma performance muito boa. Satisfatória, pelo menos, né? Não é perfeita. O ideal seria, né, conseguir jogar sem os underclocks e essas coisas. Esse aparelho aqui, eu não falei sobre ele. Cara, eu vou falar uma coisa que eu odeio. Enquanto isso, eu vou jogando aqui. Odeio a nomenclatura Plus. Eu não sei quem foi o infeliz que inventou essa coisa de Plus nos smartphones e nos aparelhos. Antigamente, por exemplo, na época do S9, na época do S8, o Plus significava algo a mais. Mas, geralmente, era o mesmo aparelho que tinha uma tela ou, às vezes, maior, ou tinha um pouco mais de RAM, ou tinha uma bateria maior. Então, o Plus, ele servia só mesmo para falar, olha, é o mesmo aparelho, só que com umas leves diferenças. Só que veio um infeliz e colocou Plus em aparelhos, basicamente, completamente diferentes um do outro. Então, por exemplo, esse daqui. Esse daqui é um One Fusion Plus, da Motorola. E, assim, ele é completamente diferente do One Fusion normal. Então, o chipset dele é diferente. Esse daqui usa um chipset Snapdragon 730, enquanto o One Fusion normal usa o 710. Ele tem memória RAM, acho que não, é a mesma coisa, mas bateria é diferente. A câmera é diferente, porque a câmera desse aqui é pop-up, porque ela sai, olha só que bacana, ele não tem câmera na frente. Ele tem uma entradinha aqui do lado que sai, a câmera dele é muito legal isso, porque acoplado num controle, fica parecendo realmente um videogame portátil. Para quem quer pegar... Ah, e João, como que você pegou esse aparelho, quanto que foi? Já vou falar para vocês, paguei super barato, peguei na OLX por R$500. Aliás, R$550, né? Opa, 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 opa. Deixa eu censurar aqui. Opa, queridos melões! Não, 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 coleguinhas. Some da tela. Nossa senhora, olha. The God of Clayton's aí, só me vacalhando. Enfim, mas paguei R$500, porque o OLX tinha um cuponzinho. O cara tinha pedido R$550, o OLX tinha um cuponzinho de R$50 de desconto aí. Primeiro jogo, rodou super bem. Vamos fazer um teste, então, já de outro emulador, porque, como vimos, o God of War está rodando legal. Vamos, então, de Dolphin, né? Nosso querido emulador de GameCube. Jogo que vamos testar aqui. É óbvio, é claro. O Resident Evil 4. Bem, resolução do jogo está 1x. Estou usando o Dolphin for Handheld, que é aquela versão que eu disponibilizei para vocês. Vamos ver como que vai estar. Se vai estar rodando legal. O God of War me trollou ali, velho. Apareceu uns peitinhos. Não, God of War. Como eu falei, é uma boa opção para vocês, caso vocês queiram aí dar uma garimpada. Esse aparelho eu achei bem bacana. Tem bastante coisa. Snapdragon 730. É um Snapdragon bem fortinho ainda. E está lá o nosso Resident Evil. De cara, já vejo que o jogo está bem, bem serrilhadinho. Mas, pelo menos, está rodando a 30 fps. É o que importa, né? Frame rate aqui para a gente. Eu acho que é mais importante do que os gráficos em si. Talvez dê para aumentar para 1.5x. Para não pesar tanto o processador ou o chip gráfico. Mas, pode ver que a 1x mesmo, ele já está segurando bem. Estou usando o Zubber Shader, mais o Mixed Shader que eu estou usando. Então, tecnicamente, os shaders são compilados de forma melhor. E aí? Será que esse aparelho é bom? Será que um emulador bem configurado consegue ser melhor do que um chipset muito potente? Eu vejo muita gente com chipsets muito potentes. Falando que não roda um monte de jogo. Ah, porque esse meu celular não roda os jogos. Eu acho que a galera aqui não está sabendo configurar, viu? Vazar para cá. O que é isso, velho? O velho ficou correndo atrás de mim, cara. Eu nunca vou ver o velho fazer aquilo. O velho veio correndo. E aí? Rodando bem liso, viu? Rodando super de boa. Achei que talvez dê para melhorar um pouquinho os gráficos. Vocês podem ver. Deixa eu me aproximar um pouco mais. Olha só o Leon. Está bem serrilhado, viu? A armor. Bem, bem serrilhadinho. Mas aguenta bastante. Bora, então. Continuar mais um pouquinho aqui para a gente ver. E vocês viram? Joguei bastante. Não joguei muito, né? Mas joguei um bocadinho legal de God of War. Ele não dropou o FPS. Ele não tem aqueles drops muito agressivos. Ele não esquenta muito esse celular. O legal dele é isso. Porque ele é um celular com chipset mediano. Eu já testei a bateria dele para ver se estava boa. Realmente está bem boa. Acho que está com 90% de vida útil. E 90% de vida útil é suficiente para ter 4 horas e meia, mais ou menos, de Playstation 2 que eu testei. E, cara, 4 horas e meia, coisa para caramba, viu? Apertando os eles sem querer. Agora a Estera, corre. Faz os caras se explodirem ali. E aí, colega, anda rápido. Enfim, está aí testado o nosso GameCube. Vamos, então, para um último emuladorzinho para a gente ver se realmente esse aparelhinho dá conta. Nosso último coleguinha, eu dei uma puxadinha a mais para ver do que esse aparelho é capaz. Eu coloquei o Citra, MMJR, deixa eu configurar isso direito aqui, Screen, Custom Layout, 3DS, marotinho, só para a gente terminar o vídeo. E eu coloquei em 2x, vocês vão ver que a qualidade de imagem vai estar muito bonita. Então, não tem pixels estourados, nem nada do tipo. Vamos ver se o aparelho dá conta de rodar em 2x. Tem muito Snapdragon 8400 aí. Aqui, ó. Aguenta não. Deixa eu ver, está em 1x. Espera aí, Settings. Está em 1x. Vamos aumentar para 2. O jogo está em português. Está rodando a 60 fps. Estou usando o Shader Cache. Então, ele vai armazenar o Shader em Cache. Eu quero ver se ele vai continuar a 60 fps lá, tipo, no mundo aberto, né? Porque não adianta nada ficar aqui 60 e lá fora ficar com a taxa de frame rate muito baixa. E agora que é o mistério. E aí? Será? Não aguenta não, ó. Olha só o frame rate. Deixa eu dar um... Focar direito. 2x não aguenta não. 70%. Deixa eu abaixar de novo para o 1x. Vamos ver se vai dar conta. E aí, ó. 100% da velocidade. Então, esse daqui é um aparelho, é um chipset para quem quer jogar. Ele não é um chipset para aquela pessoa que quer a experiência máxima da emulação. Que eu quero fazer o melhor portátil do universo. Não é para esse tipo de pessoa. Esse chipset, ele é limitado. Então, para jogos de Playstation 2, vai ter que rodar a maioria em 1x, máximo 1.25, ou seja, 25% a mais de pixels só. Tipo, 25% a mais de beleza. Tem que salvar. Salvei. Mas, mesmo assim, vai ter jogos que você vai ter que abaixar para 1x no Playstation 2. Exemplo, Devil May Cry. Testei em 1.25. Não importa. Eu começo a tacar underclock. O jogo fica pior. Tipo, fica com os FPS ainda bugados. Eu preferi deixar sem underclock nenhum. Olha só que legal. O Devil May Cry, ele roda sem underclock nenhum, mas em 1x. Se eu colocar tipo 1.25x, eu já preciso ficar colocando underclock. E aí já começa e mesmo assim fica engasgando. Então, é melhor deixar liso, 1x, qualidade mais feinha, do que ficar quebrando a cabeça. Chipset. Para quem está com a grana de certa forma limitada, não tem recursos infinitos para ficar gastando com o celular para jogar. Snapdragon 730, 730G. São bem, bem fortinhos. E acha esses aparelhos usados num preço bacana, viu? Esse daqui, como eu já falei, é o One Fusion Plus. Tem o Mi 9T, que ele também tem a câmera saltada assim. E aí ele não tem o furinho da câmera, ó. Dá para fazer portáteis com isso. Você pega isso daqui. Eu vou ligar para vocês verem rapidinho no meu GameSir X2 Pro, só para vocês verem como que fica. Olha só. Fica parecendo com um portátil. Como ele não tem, ó, câmera na frente, fica bem um estilão portátil. Fica bacana. Gostei. É um aparelho que eu pretendo trazer bastante conteúdo. Se você tirar, por exemplo, o layout da tela dele aí, ó. Edit buttons. Não, peraí. Deixa eu mudar a transparência aqui. Pronto. Aí, ó. Virou um portátil. Mas é isso. O vídeo, então, vai ficando por aqui. Esse foi o teste de desempenho em emuladores um pouquinho mais pesados do Snapdragon 730G. Ainda vou fazer um vídeo, né, testando muita coisa. Pretendo trazer um monte de conteúdo. Esse foi um vídeo inicial para vocês verem aí. Caso vocês estejam em dúvida em pegar um Snapdragon desse, se valeria a pena. E aí, vai ficar a cargo de cada um. Pessoas diferentes vão ter necessidades diferentes. Para esse aparelho aqui, para jogar em 1X. Para a galera que quer só jogar, está com a grana curta. Ah, João, achei um usado por 500 reais. Cara, se é o dinheiro que você tem, você não tem como investir no melhor e quer jogar. Pode ir feliz. Vai jogar muita coisa. É 1X mesmo. Não precisa de... Ah, eu quero jogar em 4K. Não. Jogue em 1X. É só para jogar. Você vai ter a experiência de jogar. Olha só que bacana. Muito top, cara. E roda super bem, viu? Vocês vão ter a melhor experiência que vocês podem, né? Se vocês tiverem um gamepad assim. Vai ficar bem estilão o videogame portátil. Mas é isso, galera. Um grande abraço aí para todo mundo. Espero que o vídeo tenha sido no mínimo útil para vocês aí. Vejo vocês num futuro vídeo. Até lá. Eu vou ficando por aqui. Quer mais vídeos relacionados a testes, né? Testes mais pesados, por exemplo. Ah, João. Faz aí um compilado de 10 jogos rodando, sei lá. No Adder SX2. Precisa nem te falar. Aí, beleza. Faça aí um vídeo. Coloco 10 jogos rodando para vocês verem performance. Pode ser aquele tipo de vídeo que eu coloco. Tipo, você amostra rapidinho. Só as configurações básicas que eu fiz para o jogo rodar. E vocês vão ver como que o jogo ficou depois. Deixem aí as sugestões de você. Mas até lá, vou ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que viu o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Feliz ano novo para vocês. Valeu e fui.